Mais um trechinho aqui, pô, eu já falei algumas vezes aqui nesse programa que eu estou completamente apaixonado pelo podcast da Luciana Gimenez. Se chama Bagaceira Chique, só com esse nome já... Ah, começar pelo nome, eu acho esse nome ótimo. É muito bom, é muito bom. E os últimos convidados foram Roberto Justus, Léo Picom e agora Arthur Aguiar. Meu Deus do céu, é a trifeta campeã. Aí, olha, mais um trechinho que ele bombou aí. O Arthur Aguiar falou que acha pior a mídia do que os haters, já que a mídia é formada por profissionais. Pô, muito bom. Hoje ninguém se importa mais com o que é verdade ou não. O que importa são os cliques. Falta responsabilidade afetiva de alguns veículos, afirma Arthur Aguiar. Arthur e Luciana continuavam falando da repercussão dos casos por algumas mídias que não deixam o caso ser esquecido. Abrindo aspas. Sempre tem um que relembre o caso. Não, sempre tem um que relembre o caso. Nunca morre, completou Arthur. Luciana perguntou se Arthur é daqueles que liga para as... que se importa com as notícias sobre ele e se o campeão do BBB disse que não mais. Só se for uma... Não, peraí. A pergunta foi assim. A Luciana Gimenez queria saber... Ô Arthur, quando tu fica indignado, tu liga lá para a redação para dar uma reclamada que saiu, para fazer um forró-bodó com a galera? Ele falou... Cara, só se for um negócio muito extraordinário. Mas eu mesmo prefiro... Eu não estou nem aí para a mídia, mídia golpista, pai e tal. Então, o Arthur Aguiar, ele se sente de alguma maneira injustiçado pela imprensa, pela mídia. E acho que ele passou por muita coisa, né, ô Bárbara? Eu fico sempre pensando o seguinte. Veja se faz sentido. Somos todos pessoas. Somos todos seres humanos. Antes de qualquer coisa. Antes das nossas profissões, antes das nossas vidas, antes de qualquer coisa. Então, algumas pessoas têm cascas diferentes de outras. Sabem lidar com uma coisa melhor que outras pessoas. Se importam mais com isso, se importam mais com aquilo. E para mim está muito claro, já há algum tempo, que o Arthur Aguiar se importa muito com o que dizem a respeito dele. Ele não gostaria que a opinião de algumas pessoas tivesse tão atrelado a algumas coisas, algumas passagens da vida dele. Ele se sente, acho que, muito injustiçado pela maneira como ele foi criticado durante o BBB, porque muita gente, até muita gente mistura as coisas, né? Eu, por exemplo, acho que ele foi um campeão chato, porque ele não fez nada no programa. Mas não tem nada a ver com as coisas de vida, do que foi e tal. Tem fatos da vida dele que acabam sendo, às vezes, engraçados. Que a gente brinca, que a gente fala mais para ele enquanto ser humano. Enquanto o Arthur Aguiar cidadão, eu entendo que pegue mal para ele, que ele fique triste, que ele não goste, que ele se sinta desconfortável e que ele acaba, às vezes, até confundindo uma coisa com a outra, falando, não, a mídia me persegue, a mídia fala, relembre o caso, como se não fosse um negócio natural também. Então, acho que hoje, 5 de junho de 2023, eu entendo o Arthur Aguiar. Acontece. Olha a decoração do Chico Marley. Não, mas é, você entende, Arthur Aguiar, e eu te entendo. Quando você diz isso. A única coisa que eu acho complicada dessa fala do Arthur é que não dá para a gente colocar no mesmo balaio toda a mídia, porque existe a imprensa, né? E existe a galera que realmente vai repercutir sem responsabilidade, sem apuração, sem nenhum cuidado. Então, assim, acho que vale a crítica à imprensa, sim. A imprensa também erra. Mas a gente tem que lembrar que é uma profissão, e que as pessoas apuram as coisas, e que é o trabalho delas. É diferente dos instas de fofoca, de alguns perfis que... Exato. Então, acho que é isso que é importante pontuar. E eu vou até um passo antes. Eu não concordo com o Arthur Aguiar, eu só entendo. Sim. Entende? Eu entendo que ele se sinta meio assim, pô, porque tem uma característica que pelo menos parece surgir toda vez que ele aparece, que ele volta reclamando de algumas coisas, é que o Arthur, por se levar muito a sério, ele não tem muito senso de humor. Ele não consegue olhar para umas paradas e falar assim, pô, de novo, e dá uma risada, sabe? Ele leva aquilo para o coração, e as pessoas reagem de maneira diferente. No próprio Brother, a gente viu isso, né? Exato. As tretas que ele teve com os meninos ali do grupo, o próprio DG, o Scooby, as tretas que tinham ali eram muito por causa disso, porque ele não conseguia levar no bom humor. Então, já é algo dele mesmo, assim. Ele vê tudo com muita seriedade, ele se preocupa muito com o que falam dele. E até separando... A gente sabe que tem que separar o Arthur do que ele fez, do jogo. Até quando você fala... Muita gente falava que eu era da padaria, mas é porque eu vi ele como um bom jogador. Eu achei que ele soube aproveitar do enredo. Então, nisso tem o mérito dele. Até por isso a vitória. Eu reconheço isso, mas não torci, porque não era o tipo de jogo que me agradava. E nem concordo com todo o histórico dele. Mas é isso, a gente vai separando as coisas e vai entendendo pelo perfil dele que ele não está preparado. Então, aí precisa de umas boas terapias, né? Para conseguir lidar com as críticas e o que falam. É, e às vezes acho que é como a pessoa lida mesmo. E aí não tem muita escapatória, assim. O cara não... Sabe, às vezes a gente tem essas questões em outros assuntos da vida, em outras questões, é que é isso, é como é. Ele nunca vai lidar muito bem com isso e está tudo bem, né? Está tudo bem. Se ele entender que está tudo bem, está tudo bem. É assim, ele vai se sentindo uma eterna guerra. Se ele desse um pouquinho mais de risada a respeito de algumas coisas, ia passar mais batido. Passar mais rápido. Ia passar mais rápido. Ou então ele poderia surfar em algumas coisas positivamente, transformar algumas coisas que não foram legais em coisas bacanas. Não sei. Não sei. Cris D'Agostino. Amanhã na coluna Chico Barney. Urgente. Atenção. Relembre o caso do pãozinho. Lembra dele? Já... Não. Sacanagem. Mas o Arthur Aguiar é isso aí. E a qualquer momento a gente vai voltar aqui no Central Esplégio com mais trechos dessa entrevista. Toda vez que aparecer um Reels do Bagaceira Chique aqui, a gente vai comentar, porque o cara é bom. O cara é bom de entrevista. Perfeito. Ó, o Jorge Luiz falou, se o Chico parar de trazer o Arthur para o Central Esplégio, a gente vai esquecer dele. Que vai? Que vai? Pra quê? Pra quê esquecer dele, pô? Pra quê? Arthur como cantor agride nossos ouvintes. Que isso, Rose Gomes? O cara é legal, pô. O cara é legal. Espero que ele não esteja vendo isso daqui, que aí ele vai ficar muito magoado. É, ele vai falar mal de vocês para a Luciana Gimenez. E aí? Obrigado.